Não Chores Todos têm razão, eu já sei que ela não gosta de mim Ninguém se preocupe, tirei da lembrança Não me ama mesmo, perdi a esperança Para os que me falam, eu respondo assim Por que chorar, se esta mulher aqui não volta mais Aqueles tempos felizes e reais Ela jurou nunca mais reviver Meus olhos tristes Choraram tanto que não tem mais água E não sei quando apagará a mágoa Talvez só mesmo depois que eu morrer Não chores por esta mulher Já me falaram Que da parte dela este grande amor já chegou ao fim Todos têm razão, eu já sei que ela não gosta de mim Ninguém se preocupe, tirei da lembrança Não me ama mesmo, perdi a esperança Para os que me falam, eu respondo assim Por que chorar, se esta mulher aqui não volta mais Aqueles tempos felizes e reais Ela jurou nunca mais reviver Meus olhos tristes Choraram tanto que não tem mais água E não sei quando apagará a mágoa Talvez só mesmo depois que eu morrer Ou você possa seüler Que da parte dele Caso mesmo depois que eu morrer Quero que disappear Meso preciso de mim Arance